E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo tio Maicon. Eu me chamo Sueli. E hoje a gente vai dar uma volta pelo shopping ali. Mãe queria um boné, um chip e a gente damos o fora, Bezão. Pois é, e a gente vai mostrar tudo pra você no capítulo de hoje. Você é o nosso acompanhante especial. E essa dica do celular, do chip e o SIM card, como chama aqui, é sensacional, Bezão. Pois é, eu acho que é a mais vantajosa de todas. Você vai acompanhar no vídeo de hoje. E nem é público, fala do começo, nem é público. Não é público, não é. É coisa que a gente usa até hoje, inclusive, a gente usa normalmente no nosso dia a dia. E, inclusive, usando isso, você consegue até acompanhar o Portugal Diário quando você chegar aqui. Porque quando você chega em Portugal, você não pode parar de assistir o canal, viu? Pode não, viu? Pode não. Todo dia tem que seguir acompanhando. A gente encontrou um monte de gente hoje pelo shopping, também aqui no Pingo Doce. E é muito legal esse carinha. Vamos compartilhar esse vídeo com você. Junta a família todinha, prepara aquela pipoca e vem assim, bora. Mas tudo que é lindo... Já começa a chegar de super like. Se não é o povo lindo ainda, seja bem-vindo à família. Vídeo todo dia pra você, Bezão. Bezão de dois no Brasil, 21 e dois aqui em Portugal. E sim, bora, vinhetinha. E vamos com a gente. Vamos, família. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. E o povo lindo. E, ó, uma coisa que a gente nunca mostrou aqui na Estação Viana. Inclusive, aqui embaixo fica o trem, ó. Ó, linha de trem. Isso aqui é a Estação de Viana do Castelo. Fica mesmo aí embaixo, tá vendo? Estação de comboio. Ali, terminal. Aqui abriu o parquinho, ó. Dá pra ter essa escala aqui por cima. Depois eu vim com as meninas pra brincar. Tem a parte de baixo também. Tem um negócio pra pular no chão. Tem ali uma tela. E dentro tem uma casinha de bolinhas. A piscina de bolinha. O caminho Saltitão. Tem o caminho de Santiago de Copa, já dá pra os adultos. E o caminho Saltitão pras crianças. Ó, ela pode subir lá, ó. E escorregar aqui. Olha que legal. E aqui em cima fica o cinema do shopping. E esse é o cinema aqui. É o Cine Place aqui em Viana do Castelo. Ó, o que tá em cartaz agora são esses filmes aí, ó. Não Olhem Pra Cima. Cantar 2. Resident Evil. Ah, eu vou assistir isso aqui. Não legal, não assisti ainda. E West Side Story. Ó, fica tudo aqui. Agora tá fechado. Tá cedo, hora de almoço, meio-dia. Ali tem mais alguns. Inclusive, vai sair aqui, ó. Spider-Man, Homem-Aranha. Acho que já tá ali. Estreia dia 16 de dezembro. Já vai estrear. Ó, tem aqui alguns brinquedinhos. E aqui tem aqui a programação, os horários que tem aqui, ó. Tem inclusive os kits, que legal. Olha que massa, ó. O Movie Kit Supper. É um bilhete 2D. Mais a pipoca, mais a bebida por R$11,50. Tem o clássico também, que tá por R$10,00. Que é o bilhete, pipoca e bebida. E o Estudante, R$6,50. R$6,90. Que é um bilhete, pipoca e bebida pequena. E aqui, ó, tem a tabela de preço dos filmes. O bilhete normal, R$6,70, o Estudante R$5,80. Normal R$5,70, o 3D, o óculos é R$1,00 a mais, tá? R$1,00 a mais. E como funciona a divisão e salas. E uma informação importantíssima, se você estiver vendo o vídeo agora e quiser vir, tem que mostrar o certificado digital de vacinação ou o teste. Pra qualquer pessoa acima de 12 anos. Fica a dica. E nós viemos aqui na Sportzone. Na loja Sportzone. Que mãe quer ver um boné. Vou levar pro marido dela. E tá procurando por aqui agora. Vamos procurar. Mas eu acho que esse cara é lá só pro Porto, que a gente acha. Acho que aqui não tem. Aqui é a parte toda do tênis. Olha os boné, Bezão. Olha que coisa mais linda. Esse daqui pra R$26,00. Aí tem uns mais simples. Aqui da marca mesmo. Esses daqui estão R$5,99. E embaixo tem de R$1,99, ó. A partir de R$1,00. Os bonitos estão aqui em cima, né? Esse daqui tá lindo. Esse aí tá R$12,99. Tá bem pago, viu? Que lindo. Olha esse detalhe da Nike como ficou bonito, ó. Que lindo. É o mesmo preço desse daqui da Adidas, ó. R$12,99. Esse da fila tá bem barato. R$9,99. Agora esses são os mais bonitos, né? Mas são aqueles que estão no estilo. Esse daqui são R$26,00. R$26,99, né? É, eu gostei muito desse daqui. Mas esse branco, esse detalhe branco aqui também tá lindíssimo, ó. Olha como fica bonito. Eu já gostei bastante desse verde aqui, mano. Esse verde tá lindo. Ó, mas esse aqui é o teu cara, esse rosa com branco. Esse rosinha aqui é o teu. Parece aquele teu casaco da Argentina, que eu trouxe pra tu, da Argentina, do Buenos Aires. R$26,00. Lindíssimo, muito lindo. Uma coisa que eu acho muito bonita aqui na Estação Aviana é esse levador. São os detalhes, olha que bonitinho. É muito estilosinho aqui na Estação Avizão. Olha que legal. É com uma pessoa dançando, eu acho. Fica muito legal. E tá ali, mãe, dançando ali. É uma armota da velha. E já compramos, mas é um chip pra mãe. Pois é, tem essas três opções lá na WTF, que é um tarifário jovem, a gente já falou dele algumas vezes, da nós, tá? Tem o de 1GB, o comum é esse de 5GB, que foi o que a gente comprou. Ele custa 10€, tem 5GB pra internet, tem Netflix, YouTube, esses outros, e tem tráfego grátis pras redes sociais, né? Facebook, Messenger, TikTok, WhatsApp, Twitter, enfim. É interessante que ele tem o YouTube pra você seguir assistindo o Portugal Diário. Você chega, já compra e logo pra você seguir acompanhando a gente. Porque chegou aqui, tem quanto não assistindo, é obrigatório. É verdade, é obrigatório. Tá lá na lei do povo lindo. E tem 5 mil minutos de internet e SMS grátis pra todas as redes, tá? Isso aqui você paga 10€, tem 3 meses, depois do quarto mês vai pra 16 e pouco. E tá com essa promoção aqui de 10GB, você paga 10€ por mês, né? Tá com a promoção aqui, não é esse. Por 6 meses. É, você paga 10€ por 6 meses, tem 10GB, tá dobrando agora no Natal pra 20GB, ainda dão mais 100GB. Então você tem 20GB por mês, mais 100. É quase um ilimitado, né? É quase ilimitado, isso aqui só até o Natal. Ele vem bonitinho assim, no papelzinho. E olha só, na WTF você tem bilhete de cinema, ó, 2 por 1. E isso não é patrocinado, é muito importante falar, viu? Isso não é público. Não, é porque a gente realmente usa, eu gosto. Então eu tô mostrando pra você como uma opção aí de tarifário mais barato. E depois de shopping, vamos aqui pra um almocinho. O mozão pediu aqui um arrozinho de tomates. Com amôndega e legumes. Já inclui a bebida, inclusive, também, tá? Aí, é R$2,99, não é, meu prato? O meu prato foi R$2,99, já inclui o prato e a bebida, tá? O meu é um pouquinho mais caro, é R$4,99. Eu pedi bacalhau com natas, adoro bacalhau com natas. Com batatinhas e os murros aqui também já inclui a bebida. E o da véia aqui, arroz de pato, mãe, tava doida pelo arroz de pato, hein, mãe? Eu gosto, viu? Mas convém tirar a máscara antes de comer, né? Ah, é, olha, comer com a máscara. É a proteção da véia, tá protegida até na hora de comer. Ó, o arroz de pato com legumes aqui, isso tá pra R$3,99 e também já inclui a bebida. Vamos almoçar? E todo mundo de bucho chega agora, mãe depois tirou a máscara pra comer. A tua acostumada a usar, mãe às vezes sai na rua, chega em casa e tá de máscara. É verdade. Já comemos ali, terminamos, então, viemos aqui no continente, estamos aqui no estacionamento agora aqui, o movimento de carro aqui atrás, porque mãe queria comprar umas uvas. E as melhores que ela gosta são daqui. Ela gosta do continente. Pois é. E a dica do chip, né, do SIM card é muito válida, porque quando a gente chegou em Portugal, a gente acabou comprando uma naquelas bancas mesmo de jornal. A gente não tinha pesquisado sobre isso antes e acabamos pagando 5 euros, tá? Só pelo SIM card, pra cada um, foi dois. Teve que carregar por semana. Então, assim, a gente pagou bem caro até a gente conhecer a WTF, que foi realmente o segundo, o nosso segundo chip aqui em Portugal. E foi quando a gente se apaixonou. Inclusive, você pode usar antes de você fazer, de repente, um plano, daqueles planos realmente que tem fidelização de dois anos. Cuidado com essas operadoras, tá? Fazer um contrato pra você. Muitas vezes não tem fibra, a gente já falou. Teve que ir até tribunal contra um aí, a pior operadora de Portugal, a Mel. Então, foi sofrimento pra caramba. Então, pra você não passar por isso aí, já fica essa dica. Quando a gente veio, a gente não teve essa vantagem. Na época, não tinha o Portugal diário, quando a gente chegou aqui. Mas agora tem pra você, meu filho, especialmente pra você. Aproveita essa dica aí. Comida no pingo doce, tá? Hoje eu gostei, viu? Hoje eu gostei de verdade. A gente chegou cedo, chegamos 12h30. Então, a comida tava muito quentinha. Tava bem gostosa, né? Nos outros dias, a gente sempre chega tarde. Então, a gente pega a comida um pouco mais fria. Mas hoje, realmente, tava bem quentinha. Acabado de sair com todas as opções. Então, foi muito bom, porque os acompanhamentos tinham todos. E eu queria provar esse bacalhau com nata. Eu não gosto de bacalhau. Eu já falei isso. Pessoal até fica chateado comigo, português. Não fiquem. Eu gosto. Eu tô tentando aprender a comer. Mas é porque com a nata, dá uma aliviada no sabor. Acho o bacalhau, o gosto muito forte. Eu prefiro a sardinha. Mas tava bom. Eu prefiro o bacalhau do que a sardinha. Eu acho a sardinha e o gosto muito forte. Enfim. Tá aí, compartilhado mais um dia com você. Mais um dia. A velha não voltou ainda. Foi lá comprar a Uber. Eu espero que ela não tenha se perdido. Eu já procurava por ela. Eu não quero estranhar. Mais G, sempre o like. Se inscreve, se não é inscrito. E vem pra cá que tem vídeo todo aí, especialmente pra você. 18 horas no Brasil, 21 e 2, aqui em Portugal. Talvez foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinha. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal diário.